Oi, a gente tá de volta aqui na Belas Capas há bastante tempo no nosso programa e agora tem a Itânia aqui representando, tem Belas Capas em vários lugares aí de São Paulo a gente vai passar o endereço e a gente gostaria de contar um pouquinho do que você encontra na Belas Capas claro, capa pra você proteger o seu sofá, pra embelezar agora o que é mais importante, porque às vezes você vai ali, você encontra capa, você vai em outro lugar, você encontra capa agora o diferencial de Belas Capas, variedade em tecido, qualidade, faz sob medida tem um catálogo de opções pra você ver qual o seu conjunto estofado tem vários modelos pra você, showroom completo e o que é mais importante, você vai comprar qualidade um tecido que você vai lavar se precisar e não vai dar problema, certo? inclusive nós separamos aqui alguns catálogos pra que você tenha ideia do que você encontra aqui se você tiver poltrona BG, poltrona boneca, conjunto de canto olha, como for, você vem, olha aqui e fala, ah, meu conjunto estofado é este aqui tem uma capa, se não tiver, não tem problema, ela faz pra você, vai até a sua casa tira a medida, certo? Tudo organizado tecidos, leque de opções aqui pra você poder fazer a sua capa tem estampado, tem liso aqui um catálogo com variedade, onde você tem vários modelos em capas e aqui atrás, olha, você tem como medir o seu conjunto estofado, certo? tudo isso aqui pra você na Belas Capas agora a gente vai passar precinho, que tem preços ótimos também o modelo classic, por exemplo, um conjunto em 3 de 2 lugares, você vai fazer 4 3 parcelas de 39 opções em tecidos aí na sua capa, tá? agora a gente vai terminar mostrando um showroom que tem aqui na Belas Capas do Shopping D pra que você venha, eles fazem o composê também com a cortina, tudo bonitinho esse daqui, o drapeado em 3 de 2, quanto? 3 parcelas de 54 reais ótimo, gente, eles estão de segunda a sábado das 10 às 22 horas domingo das 12 às 20 horas aqui no Shopping D, loja 2068 no segundo piso, e agora tem mais aonde? Paulista, Osasco, Murumbi na Água Branca, no Shopping Móveis no Mutilete. Legal, é só você ligar e pegar o endereço 229 50 36 e 227 7353 compre qualidade, capa de verdade pra você colocar aí na sua casa tem só em capa e belas capas, né? é isso mesmo vem correndo